Eu queria conhecer um pouquinho a pessoa por trás da marca. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Como você chegou até aqui? Como você chegou no mercado imobiliário? Bom, Bruno, primeiro é uma honra enorme fazer essa entrevista contigo no portal. Sou um grande fã e acompanho direto. Bom, cara, minha história no mercado imobiliário começou desde que eu me conheço por gente. Meu pai era desse mercado e ele me levava desde que eu tinha 3 anos de idade. Eu já ia ver concreto, plantão de vendas. Com 12, 13 anos eu já vendia apartamento, já vendia lote. Eu ia para o plantão de vendas, tocava, cobria folga de corretor. Então eu me criei nesse ambiente de empreendedorismo e de mercado imobiliário. Os meus avós são imigrantes judeus e eles vieram para o Brasil. Então eu também fiquei muito no comércio, nesse lado de interagir com cliente. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu abri minha primeira empresa. Era uma empresa de tecnologia no mundo digital. Aquelaquele boom de ponto com, de investimentos, etc. E eu fiquei naquela empresa que eu fundei por 4, 5 anos e vendi a empresa. Então eu fiquei naquela cabeça. Ainda não existia o conceito de startup, era só uma empresa digital. Depois eu voltei para os negócios da família. Mas obviamente, depois você saiu de casa, morou sozinho. E teve a tua empresa. Outra cabeça. Então essa experiência de mundo digital, agilidade, MVP, errar rápido, ser ágil. Então eu acabei, acho que eu sofri uma transformação muito grande nesse período. Fora toda a parte de empreendedorismo, de ter empresa. E quando eu voltei para a empresa da família, eu falei, pô, não dá. Não é isso que eu quero. Fiquei pouco tempo e fundei a Vitacom. Nós vamos completar agora 9 anos. Estamos com 8 anos e pouquinho. E muita coisa feita aí nessa estrada.